A guilda deles é competitiva, velho. Não, a ex-guilda dela. Ah, nem vai, nem vai precisar partida. Eu acho que a irmã dele vai jogar, não é? Não, deixa a irmã dele. E ele tenta que ele falsificar uma pela da outra irmã. Pela conta dela? Ah, não, mas o... Sim, eles vão desconfiar, velho. Pela idade, eles... Eu bati 40. Ah, então eles vão embaçar. Mas eles vão embaçar, filho. Não, é novo, mas eles vão embaçar, filho. Fazendo o nome de uma pessoa que joga bastante tempo pra eles não embaçarem, velho. Ah, quando eu nasci, tem... Mas tá logo em dentro do lugar, no logo em cima. Então eu vou com você. Tô com você. Passou três. Vou atrás. Vou pegar. Vou pegar, vou pegar, vou pegar, vou pegar. Peguei, 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 peguei. Já foi. Continuo já. Vou pegar também. CR7, o cara já ativou já. Recuou. Ó, foi pro celeiro, foi pro celeiro, caminhado. Ó, em cima do celeiro subiu um, dei dois capas. Ah, mano, dei dois capas com o carro do CR7, ó. Mano, esse... Não, eu tô falando que ele tá contando, mano. Esse é de guerra, velho. Mano, do céu. Dois capas nele. Que boa, mano. Ô, mano, eu caí com um hack hoje na partida ranqueada. O nome dele era, me desculpe, menos 50, velho. Que puto com ele. Mas eu ganhei nove pontos, porque eu morri no final e tal. Mas, mano, ô cara chato. Depois eu... Joguei outro, matei de três. Double kill. Double kill. Ai, o cara só dá peito. O cara só dá peito. Parece que não sabe dar capa, mano. Os caras tem problema no dedo, mano. Então, vai ser eu, o... Neil, a Irmã Desi, a Irmã do Isaac, a Isamara, né? A Isamara. A Isamara. Pô, mas o Durex. Tem que ser cinco, né? Pô, mas o Durex pode, fi. Dois capas nele. Cê? Fist blood. Oi. Não tem mais o e-pão. 3, atrapa. Trapa, daqui a um. Esse cara não sai de dentro do céu, certo? Salve o nosso colomio aqui, o seu alho, viu? caraca velho também eu deixei eu deixei um amigo dele mano não é por causa disso não é porque os danos do meu não tá contando eu não conto a bonte o vampirinho na tabinha tem alguém comigo? tem dois tem um pouco, tem que estar 17 agora o mano falando isso aí velho uma menina mó de 13 anos corpão de 17 eita oxe biúdas eu disse ser pedófilo pedófilo nada a partir do momento nada a ver a partir do momento eu sei que tu não consegue então por isso eu sou pedófilo né ah tu nem ai não pelo menos eu não minto pedófilo opa pedófilo isso é crime sabia? o Neil agora é crime o Neil 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 tem tem acima de 17 da moral você não vai? fala a verdade ai meu filho ó olha a diferença a mina você tem 19 a mina tem 13 você perguntou você perguntou para o Neil o Neil o Neil o Neil é uma coisa não dá nada não não dá nada não não é dó não não é foi de momento que ela ela que troca a ideia não é não tem nada a ver isso é verdade Oh, quando você chegar na habilidade, você vai pegar o bagulho. Eu não sei se o Tati tem... Oh! Rapaz! Corre! Tem que ficar de fora. Boa! É verdade? Coloca aí. Ah... Ah, sim. Foi o Isaac. O Isaac pra ele. Não! Ah, então, mas... Eu não tô falando nesse sentido, não. É porque... Vira aqui, ô... Ô... Neil! Fê! Fê, se a... Se a polícia não pedir o documento, você passa por 18, Fê. Tem dois na cerca aí na frente. Ai, não! Tem dois na cerca aí na frente. Tem um gelo ali, Neil. Pega lá. Tem um gelo ali, Neil. Ô, o Isaac falou de mim das duas vectas. Ele tá com... também? Aí... Não tô, não. Tô com nenhuma. Tô de Thompson e AK. Ah... Thompson e AK. Foi. Fala aí, Isaac. Fala aí, Isaac. Hã? É porque... Eu vou pegar a cara. Aí... Isso aqui, ó. Ainda não. O da praia! Isso aqui. Não, da guilda eu acho que é o WR. Isso deu um. Tá indo a casa já? Tô jogando muito já esse moleque aí, ó. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.